Então, bom dia! Vamos lá começar a semana num tom upbeat e já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 9 de maio do ano da graça 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, isso você já sabe, e estou aqui, como estou todos os dias, às 8 da manhã, para analisar a economia e a política nacionais. Olha, hoje quero pedir desculpa, mas estamos aqui com alguns problemas de net e, portanto, não excluo que possa haver algum problema agora durante a transmissão. Se acontecer isso, olhe as minhas desculpas. Antes do período da ordem do dia, que é o primeiro tema de hoje, não sei antes, aliás, a primeira parte do programa, não sei antes fazer algum alerta. Atenção, Think Tank amanhã, às 18 horas, e lembrar também que este canal tem uma parceria com a Prozis, com a Prozis, o que significa que se for ao site fazer compras na saída, onde diz cupom promocional, pode escrever lá Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%, fora aquilo que são as promoções que nós divulgamos aqui semanalmente. Bom, vamos agora então sim ao período de desordem do dia e vamos começar. Por onde? Só um pormenor, já foi ver o programa especial sobre o Orçamento de Estado feito na sexta-feira, com a visão, o José Pedro Farinha e a Vanessa Mendes explicaram muito bem três coisas. Quais são as mudanças no IRS, quais são as mudanças no IRC e quais são os benefícios fiscais para vigorar em 2022, acreditando que, como o PS tem a maioria absoluta, vai ser tudo aquilo aprovado na Senhora da República. Vale a pena ver, aquilo é um sumário em 25 minutos, daquilo que se vai passar com o Orçamento de Estado em 2022. Mas, dizia eu, no período de desordem do dia, o Partido Socialista resolveu chumbar na sexta-feira a audição do Presidente da Câmara Municipal de Setúr. O argumento, ouviu eu na televisão dos deputados João Paulo Correia, é, há órgãos autárquicos responsáveis por essa fiscalização, não tem de ser a Assembleia da República. Bom, isto é uma ficção, e é uma ficção política, e é uma ficção que dá jeito ao Partido Socialista. Eu vou explicar porquê. É uma ficção porquê? É óbvio que há órgãos responsáveis pela fiscalização do cumprimento da lei pelas autarquias. O Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça têm organismos para isso. O problema é que o doutor João Paulo Correia está tentado ter a lei após os portugueses. E porquê? Porque o problema aqui não é saber se aquela autarquia violou. O problema aqui é da ordem nacional, que é, afinal, quais foram as motivações por parte do Presidente da Câmara de Setúbal e da Câmara de Setúbal, para continuar a trabalhar com uma instituição, que eles sabiam, porque era público, que tinha ligações à Rússia, nomeadamente ao poder russo, ok? Inclusive à Embaixada em Lisboa. E isso é que está em causa. Bom, perguntará a você, então o PS está junto com o PCP nesta estratégia? Não. O problema é outro. O problema é que o Governo quer livrar as responsabilidades. O Governo não quer o assunto na Assembleia da República porque sai mal nesta fotografia. Como já tinha saído mal, aliás, durante o episódio do doutor Fernando Medina, à frente da Câmara Municipal de Lisboa e com aquele envio de dados para as Embaixadas e por aí adiante. Ora, o assunto, ao contrário do que diz o Partido Socialista, não é um assunto para tratar na autarquia, é um assunto para tratar à escala nacional. Você dirá, há outras maneiras de dar a volta a isto. Há, o Bloco, aliás, a Iniciativa Liberal, acho que foi a Iniciativa Liberal, propôs que o assunto seja resolvido de outra forma, com uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Olha, eu, sinceramente, acho que à partida não era caso para isso, mas depois daquilo que é o bloqueio que o PS está a fazer no Parlamento, parece-me uma belíssima solução. Ponto seguinte, a falta de médicos de família, que eu falei aqui na semana passada e as desculpas do Governo, falei aqui na semana passada depois da excelente manchete que o Jornal Público fez. Um dos argumentos do Governo é, ah, nós não conseguimos segurar os médicos porque eles vão para o setor privado e por aí adiante. Bom, isto é a conversa da pessoa que, à segunda-feira, não fez o trabalho na semana anterior e vem dizer ao chefe que a culpa é dos outros. O Governo tem de criar condições, isto é um problema de modelo da gestão da saúde em Portugal, que é uma coisa que não existe neste momento. E vamos ver isso, lá mais abaixo, por causa da acumulação de certos problemas nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isto é uma desculpa esfarrapada, vergonhosa, que é para não dizer pior. O Governo é de uma incompetência atroz a gerir a saúde, a começar pela titular da pasta, que ficou lá, como sabe. E, portanto, como não consegue resolver isso, vai atirando responsabilidades consecutivamente para cima de outros. Já lá vamos. Ponto. Haja agora só uma coisa. Não vejo o PSD... Isto é o assunto que nós certamos na quinta-feira. Não vejo o PSD falar disto. Ah, se calhar andam distraídos. Andam a perder tempo, digo eu, não é? Não ouvi Luís Montenegro, não ouvi Moreira da Silva. Bom, assim como também não ouvi o perdido em combate há não sei quantos meses e não sei o que está lá a fazer chamado Rui Rio. Não estou surpreendido. Ponto seguinte. Alguns espectadores no sábado perguntaram-me o que é que não tinha comentado as eleições inglesas e as eleições locais. E não comentei porque não havia espaço, tínhamos muita matéria. Mas houve um pormenor que eu depois apurei no fim de semana em função das análises que fui vendo e dos números que fui vendo que merece aqui um ponto, que é o que se passou na Irlanda do Norte. Bom, os espectadores que conhecem imediatamente a história da ilha chamada Irlanda sabem que ficou um condado que não foi à independência em 1922, quando foi o resto. E esse condado resolveu permanecer no Reino Unido. Chama-se Irlanda do Norte. E todos os mais velhos, todos nós mais velhos sabemos, lembramos dos problemas dos anos 70 e 80 na Irlanda do Norte. Entre o IRA, o exército republicano irlandês e o governo inglês. E todos nós conhecemos, até pedindo que seja pela música do G.U.T.U., Sunday, Blandi e Sunday, o que se passou em 1969. Ora, a Irlanda do Norte tem um problema, nunca se quis integrar na Irlanda, na República de Irlanda, no EIR, digamos assim. Estas eleições, com o Sean Fein, que é um dos principais partidos irlandeses, a ganhar as eleições na Irlanda do Norte, alterou completamente a perspectiva. E aquilo que alguns ouvintes, aliás, espectadores pediram para comentar, tem a ver com isto. E é muito simples. Eu, pessoalmente, acho que é uma vergonha a Irlanda continuar dividida. E acho que o que começa a acontecer e se começa a perspetivar, precisamente pela vitória do Sean Fein, que é, digamos assim, o mais à esquerda dos partidos irlandeses, é que provavelmente nós poderemos ter a prazo a consideração de uma unificação irlandesa. Havemos de voltar a isto, por causa de... Aliás, eu vou tratar disto amanhã no Tink Tank, vai ser um dos assuntos, porque eu acho que isto pode reequalcinar muita coisa na Europa. E depois amanhã vai perceber porquê. Ponto seguinte, a conturbada relação do futebol com a lei e a ordem. Antes de mais, quero dar-vos parabéns aos meus amigos do Futebol Clube Porto, por terem vencido o campeonato. Isto é, mesmo assim, uma prova de gloridade. Quem se porta melhor durante essa prova de gloridade ganha o campeonato. Mas, não sei se reparou, eu só soube disto ontem, aqueles graves distúrbios que aconteceram nas imediações do Estádio do Dragão, que pelo menos já tem uma contabilização negativa, que é a morte de um adepto. E parece que há uma adepta também do Futebol Clube Porto que está em estado grave no Hospital de São Jovem. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Quando é que as autoridades vão tomar decisões à séria sobre estas matérias? A informação que eu tenho é que a polícia tem os dados todos, mas todos na mão neste momento, para perceber o que se passou, de quem são as responsabilidades e quem é que esteve diretamente envolvido naquilo e que provocou aquela morte? Se as minhas informações não estiverem erradas, eu vou aguardar o que se vai passar. Porque nos últimos anos nós temos visto coisas tão graves, mas tão graves a rodear o negócio de futebol e o futebol, que é a única dúvida que fica é porque é que as autoridades depois não tomam decisões, decisões difíceis para cortar e até para penalizar quem está envolvido nestas coisas. Porque uma coisa é certa, no dia em que alguém tomar a decisão difícil de condenar quem está envolvido nisto, provavelmente no futuro as coisas serão diferentes. Bom, um dos pontos importantes para hoje, também por alerta de espectadores, que eu não tinha percebido isso, os responsáveis da Web Summit anunciaram que vão para o Brasil. Não sei se você se recorda dos termos do acordo celebrado entre a Câmara de Lisboa e o Governo Português, Fernando Medina António Costa, com Pedi Cosgrave e a organização do Web Summit. E não sei se se recorda que aqui há uns anos, antes da pandemia, já se ia fazer uma coisa em Espanha. Nesse evento, ou nessa iniciativa de ir para a Espanha, o Governo Português não tinha sido informado. Bom, como se isto não bastasse, agora, neste episódio de a Web Summit vai para o Brasil, o Governo Português também não foi informado. Sabe o que é que isto diz na nossa imagem, não sabe? Escuso de falar. Ponto seguinte, o dia da Europa. Hoje, como sabe, celebra-se o dia da Europa. Aqueles mais novos talvez não percebam o alcance disto. Nós hoje temos 27 países dentro da União Europeia. São 27 nações. Juntar os interesses desta gentinha toda não é uma coisa fácil. Este episódio começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Sr. Robert Schumann, que era o Ministro dos Negócios dos Estados Unidos francês, faz um discurso a apelar à Unicação Europeia. Porquê? Porque aquelas pessoas sabiam, até pela experiência da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, o esforço que era preciso para a Europa não voltar a entrar em guerra. E para nós não termos a tragédia que tivemos com a Primeira Guerra Mundial e com o número de mortes que conhecemos e com a tragédia da Segunda Guerra Mundial. Bom, passados estes anos todos, estamos, começamos a assistir, porque os desafios cada vez são maiores, começamos a assistir a episódios que são preocupantes. Não é só o Brexit, é a divisão que nós vamos assistir na Europa. Para aqueles que odeiam o projeto europeu, e são muitos, sobretudo na extrema-direita e sobretudo na extrema-esquerda, há uma coisa que nós podemos dizer. Ponham os olhos na Ucrânia e imaginem o que seria isto se, em vez de apenas uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tivéssemos a Europa novamente em guerra. Ok? Para os mais novos, basta lembrar-se o que aconteceu nos Balcãs, nos anos 90. É bom não esquecer que, por mais divergências que existem entre todos nós, e são muitas, isto é um projeto vencedor, isto é um projeto ganhador e foi o único projeto que em centenas de anos conseguiu que a Europa não acabasse à bulha em cada dez anos. Isto não é uma conquista pequena. Vamos então à edição de hoje, aos assuntos principais, e vamos recomeçar com o tema da saúde. E porquê? Há mais ou menos três semanas, houve gente do Hospital de Loures, Beatriz Ângelo, que me telefonou a dar conta de problemas gravíssimos que existiam no hospital. Eu não tratei aqui o assunto porque, em alguns casos, fui investigar e, nesses casos, fiquei à espera de mais informação, que eu entretanto pedi, para perceber a dimensão do fenómeno. E então, houve dois episódios, ou se quiser duas situações, que se revelaram logo à partida preocupantes. A primeira foi perceber que, na zona da natologia, havia partos que não se tinham realizado por falta de médicos especializados, nomeadamente anestesistas. E eu pensei que isto fosse uma brincadeira, porque, repara uma coisa, se uma grávida vai entrar em trabalho de parto, isto não é espera aí, como toda a gente sabe, e sobretudo nós já fomos pais, espera aí, epá, não nasces agora, nasces daqui a dez minutos. Isto não é assim. Portanto, a gravidade é estranha. Bom, como se isto não bastasse, e depois de mais algumas conversas com pessoas lá, descobri que ainda era mais grave. Porque a falta de médicos não estendia apenas anestesistas, mas também a outro tipo de especialidades. Bom, o que significa que também intervenções cirúrgicas de outras áreas, como é o caso da Oncologia, ficaram por realizar. A pergunta que a gente tem para fazer, numa altura destas, é o que é que leva um hospital que até há pouco tempo não tinha problemas nesta área, de repente, até há pouco tempo, enquanto era gerido em regime de PPP, parceria pública ou privada. O que é que leva um hospital que até agora não tinha problemas desta ordem, de um momento para outro, que saem 14 ou 15 médicos, sei lá o que foi, nomeadamente algumas especialidades, e o hospital Beatriz Ângelo fica na situação que nós conhecemos. Bom, eu só encontro uma explicação. Incompetência. Incompetência não é de quem está ali a dirigir o hospital, é de quem está mais acima. E a quem aquelas pessoas reportam? Quem é que é a figura aqui? Marta Temer. Repare-te. Aliás, eu vou-lhe mostrar aqui uma das manchetes dos jornais de hoje, salvo erro, que é o do Diário de Notícias, que é uma coisa que nós andamos a dizer há muito tempo. Não é novidade. Olha ali em baixo. Não é dinheiro que falta ao SNS, é a gestão. Isto é dito pelo economista Pedro Pita Barros, que é uma pessoa que eu conheço e que é competente, conhece bem esta área, e há anos se dedica ao problema da saúde. A pergunta seguinte é outra. Então, mas se nós sabemos isto, se é um problema de falta de gestão, o que é que impede dos vários governos de tomarem decisões nesta matéria? É uma pergunta que fica no ar. Repare, isto vai diretamente lá acima, à senhora ministra Marta Temido e, em última instância, ao primeiro-ministro. Reparem, estes problemas são estruturais e não acontece apenas neste hospital. É verdade. Os problemas são estruturais. E você olha para a questão e diz assim, esperem, mas não era expectável que isto acontecesse. Sabe porquê que isto... Vou lhe dizer já uma coisa. Se você falar com o Bloco de Esquerda hoje, com o PCP, ou até com o agente maluca do PS, o que lhe vão dizer assim? Ah, e a culpa é dos privados, que vão lá buscar esses médicos. Os tais 14 ou 15 médicos que eu falei há bocadinho, deixe-me só acertar aqui a câmera. Esses 4 ou 5 médicos, aliás, esses 14 ou 15 médicos que eu lhe falei há bocadinho, são médicos que foram parar aos serviços privados, aos hospitais privados, à saúde privada. E, portanto, esta malta vai logo dizer assim... Aqueles já que são os malandros. E como se você, alguém, puser o microfone na frente da boca da senhora ministra Marta Temido, o que lhe vai dizer é, vamos limitar a saída de médicos, dificultar a saída de médicos, do SNS, para ir ao hospital privado. Bom, isto é uma estupidez. É como você ter filhos e ver alguém com um programa de baixa de saúde e dizer, tu não vais que eu não quero. Isto é uma estupidez, como deve calcular. O que o Estado tem de fazer é criar condições. Bom, isto é importante porquê? Porque esta semana vamos começar já a discutir o Orçamento do Estado na Especialidade. E como você sabe, se for olhar para a saúde neste momento, é a maior dotação de sempre. E eu vou fazer aqui uma aposta consigo. Você acha que daqui a seis meses, ou daqui a um ano, com este dinheiro todo que vai ser torrado na saúde, você vai resolver estes problemas? Vou apostar consigo que não. E daqui a uns 12 meses, vamos estar aqui a chorar sobre o molhado, ou sobre o leito ramado, precisamente porque nada disto foi resolvido. Bom, o mesmo problema, aliás, acontece na educação. O Jornal Público no fim de semana, o Jornal de Sábado, dizia que dos 5 mil, como já reparou, na educação também faltam professores. Não é só na saúde, faltam médicos. Na educação falta professores. O problema da educação nós conhecemos há 10 anos. Há 10 anos que sabemos quantas pessoas vão faltar daqui a 5 ou 10 anos. Alguém está a tomar decisões nesta matéria e já agora é assim. Parem com aquela coisa da troika. Parem com aquela coisa de ir a tirar as culpas para cima de um Afonso Henriques, não é? Porque estes senhores estão lá há sete anos. Em sete anos é tempo mais de suficiente para atotar medidas estruturais que começam a ter efeito. Portanto, isto é incompetência de quem lá está. Dos 5 mil médicos que o governo queria ir buscar para trazer novamente para o sistema de educação, sabe quantos é que vieram? 116. Sabe porque é que isto acontece? Porque não é atraente. E é bom não esquecermos isto. Bom, ponto seguinte. O secretário de Estado dos Impostos este fim de semana, numa entrevista ao meu jornal em Antena 1, deu algumas notícias interessantes. Uma delas é gravíssima e eu vou tratar noutros programas do resto da semana. Mas uma das notícias que deu foi que com esta baixa do ESP para não provocar aumentos malucos do preço dos combustíveis, o governo perde 700 milhões de euros. 700 milhões de euros. Corresponde a 20% daquilo que é arrecadação fiscal. Sabe qual é o problema disto? Não é o perder 700 milhões de euros. É que o governo não tem forma de compensar na despesa este recuo dos 700 milhões de euros. Mas fica outra pergunta. Então, nós estamos a encorajar as famílias e as empresas a continuarem a utilizar combustíveis da mesma forma como utilizavam. É isso? Ou, devíamos deixar refletir este preço nas decisões das pessoas para nos tornarmos mais eficientes? Fica a pergunta. Não é a primeira vez que eu coloco aqui. Bom, virando a página e o disco, vamos para a eletricidade. Sexta-feira, o governo espanhol e português finalmente enviaram para Bruxelas a proposta para baixar o preço da luz. Parece que aquela criação espanhola que era pura responsabilidade em cima de concebidores portugueses não foi totalmente acolhida. Mas como nós não conhecemos os jornais espanhóis de fim de semana deem alguns detalhes sobre isto, e realmente em Portugal parece que a malta continua a dormir, a pergunta continua a colocar-se. Então, o senhor ministro da transição energética ainda não veio falar disto porquê? A segunda pergunta é, ainda continuamos por perceber sobre quem vão cair os 600 milhões de euros ou à volta disso que vai custar a medida? Ainda não lhe explicaram. Parece que a imprensa portuguesa continua a dormir porque se o governo fosse pressionado sobre esta matéria já tinha falado sobre o som. Bom, eu não queria terminar esta edição de hoje sem olhar para dois países. Primeiro, Espanha, que está a cometer erros sobre erros, e em segundo, França. Em França, lembra-se da questão que falámos aqui na semana passada, eu sou o senhor Mélenchon e eu curto com o Partido Socialista Francês, aquilo que está a causar muitos engolhos dentro do Partido Socialista Francês, mas o que é impressionante, e eu tive a ver isto na sexta-feira, é olhar para aquilo que é o cardápio das medidas que o senhor Mélenchon propõe tomar se for eleito primeiro-ministro. Uma dessas medidas quer dizer que dar cabo daquelas regras dos tratados orçamentais da União Europeia. Isto era o fim do euro, percebe? Mas veja só até onde é que isto chegou. Aqui era um programa para esta extrema esquerda francesa. A segunda questão é facilitar as leis da imigração. Espera aí. Então a Europa está num desarray completo. Há vários anos, a senhora Merkel perdeu eleições por causa disso, por causa de imigração descontrolada. E este fulano quer limitar, ou melhor, dar cabo das leis de imigração. É isso. Bom, o ar, como já percebeu, na Europa está a ficar irrespirável. Todas estas propostas são uma estupidez. Todas estas propostas mostram as divergências neste momento dentro da União Europeia e há uma coisa que eu tenho a certeza. Se algum destes senhores, podia ser a senhora Le Pen, algum destes senhores ganhar eleições, com muita probabilidade nós ficamos à beira do abismo em relação ao fim do euro e muitas coisas que nós temos neste momento na União Europeia. Frase da semana? São duas. Do analista Filipe Silva, analista de mercados, que por causa das taxas juros diz assim, o spread de Itália e de Grécia tem vindo a aumentar-se efetivamente, mas não nos parece que tal seja para já um problema. Ai não? Então vamos estar à espera quando a coisa estiver à beira do abismo. Muito bem. A segunda frase do mesmo analista é, o nível a que o prémio de risco destes países irá chegar, será sempre monitorado pelo BCE. Não é tão desejável voltarmos a ter um problema nas dívidas soberanas europeias. O que isto significa é, peraí, se as taxas juros subirem muito e estes países ficarem na zona de risco, vamos ter o BCE a intervir. Como? Então a ideia aqui é eternizar o problema. Repare, a Europa neste momento está com uma inflação brutal por causa dos erros do BCE. E a gente vai continuar a fazer isto no futuro? É assim que você, aos poucos, vai afundando os países, endividando-os, percebe? Ao ponto de chegarem um dia à bancarrota. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8 da manhã.